Bom dia rapaziada, bom dia quem está chegando agora, se inscreve no canal, fortalece aí, galera, passando para mostrar aqui para vocês, alguns animais que a gente tem aqui comendo capim e proteinado 0.2, alguns animais aqui vão separados para fazer adição de concentrado, colocando também um capim elefante ou capiaçou, como se chama em algumas regiões, picado no forrageiro e colocado em natura no coxo para dar para os animais, aqui a gente tem umas novilhas, 3 vacas de descarte e um bitorinho aqui, está misturado, a nossa estrutura aqui é simples, tem muita tecnologia e a gente coloca a ração, cheguei agora, eles estão cismados, normalmente quem fica cuidando aqui é meu pai, eu moro na cidade grande, vim aqui uma vez na semana, para ver como está, dar uma verificada, geralmente os animais ficam por cariscos, como não me verem sempre, está aqui um giro para vocês, a claridade está um pouco aqui, a questão do sol, vocês estão aqui, tem uma vaca que está bem magra, é uma vaca de descarte, vou dar um giro aqui para mostrar para vocês o o nosso BR capiaçou, aqui com aproximadamente 60 dias, que foi feito o corte, está toda aqui, essa área aqui, já foi feita com 60 dias o corte, a gente tem uma outra área na parte de trás, que está sendo cortado, e a gente trata dos animais com BR capiaçou e proteínado 0.2, ou seja, tem acesso também ao cercado, os animais existindo, para mostrar para vocês os animais tem o bezerro a berdiangos, novilha nelore, uma vaca meio sangue, cenepol, que são para a gente dar um melhor acabamento e vender para o abate, que está chegando agora, vamos fortalecer o canal, vamos se inscrevendo, e é isso galera, um abração, aqueles que quiserem mais vídeos, faz um comentário aí embaixo, que a gente vai dando ideias e vai fazendo alguma coisa, abração, aqui é o capim natura, todos podem ver, picado na forjeira, verdinho, é um capim já com mais de 120 dias de corte, tem aí, acho que 150 dias, e a qualidade do capim, que foi picado, e é isso galera, a gente faz isso aqui na nossa região, ainda, que está na época da finalzinho das chuvas, para o início da primavera, a gente faz isso aqui, a gente faz isso aqui, e aí, e aí, Obrigado.